tudo bom riquezas da minha vida olha só o filó doceiro da terra amor deixa eu te falar uma coisa a sua vitória você que programa sabe como você faz grandes projetos na verdade pede para Deus te ajudar se esforça e aí a vitória vem então você que decide quando será sua vitória sabia entrega nas mãos de Deus que ó ele dá aquele ok e ó bola para frente filó doceiro da terra amor tá com problema a teta caiu verdade mulher então principalmente mas olha vou te falar uma coisa tem homem que engordou muito e a tetinha também caiu mas olha é muito importante você saber por que que o seu peito cai certo seus seios caem e se tem como a gente prevenir e tratar isso tem como só que você tem que ter esses cuidados mas antes a filosofia vai te falar um negócio deixa um joinha se inscreva no canal compartilhe com familiares e amigos porque amor aqui no coisa de filó é só alegria garantir o meu God não tá inscrito tá perdendo amor corre se inscreve e ative o sininho não é só presta atenção três coisas que deixam seus peitos caídos e três coisas que levantam o teu peito é importante o que quais são as três coisas que fazem seu peito cair sutiã errado tu compra o sutiã errado para começar compra o tamanho errado às vezes o sutiã tá ali largo tá segurando nada só tá servente e enfeite o sutiã tem que ser justinho não apertado para incomodar para prender a circulação mas olha meu amor o sutiã tem que ser o seu tamanho certo usa p compra p usa médio né compra médio usa g compra o gzinho né amiga preste atenção outra coisa que faz com que o seu seio caia muito rápido o efeito sanfona aquele engorda e emagrece engorda e emagrece engorda e emagrece é amor não a pele que resista não a pele com colágeno bom que resista então preste atenção cuide do seu peso da sua alimentação para ter ó seios bonitos de ó para divar por aí outra coisa que faz cair os seus seios maus hábitos às vezes a gente acha que não mas sim como assim filó a postura para e fica lá né com ombro caído já falei isso várias vezes aqui no canal não tem postura a mulher empina os peitos para frente a mulher puxa a barriga ó o ombro para trás e ó ó caminho vem caminho a princesa postura e preste atenção prejudica também filó se eu fumar infelizmente prejudica tá então são tantas coisas inúmeras coisas e o que eu faço filó para prevenir ou para ajudar a tratar olha só que bacana tem três três coisas também que é importantíssimo você fazer se alimentar direito certo comer soja então é ótimo os alimentos que olha são regados de soja ou a soja é maravilhoso comer alimentos que contém também colágeno olha a uva é boa são tantas coisas inúmeras coisas beber muita água também é bem bacana olha só outra coisa casa se amiga com o sutiã você já tem uma flacidez é hereditário é coisa de pele de família casa se olha a marrocha amigo se não daqui um dia tu tá jogando ó é o bichinho para trás então ó ande com o sutiãzinho aí outra coisa que é importante tome e coma bastante alimentos o que eu falei rico em colágeno filó como que eu tomo meu amor já ouviu falar no poder do na área é na área da dunece olha só filó da ser bem aqui para você ver aqui para tu ver olha só tem várias opções tem na área né é o que cabe no seu bolso amor filó eu não posso comprar o na área não tem problema sabe o que você vai fazer vai lá na casa de produtos naturais olha que eu peguei aqui para você ver fala eu quero colágeno colágeno hidrolisado puro ó sete reais e sessenta e cinco centavos você compra um saquinho filó como que eu tomo qualquer colágeno pelo menos os que eu compro você toma só uma colher de sopa em 200 ml a noite hora que você vai dormir comeu deu um tempinho nem hora de deitar tô 200 ml de água deixa eu por aqui ó e uma colher de sopa do colágeno que você caiba no seu bolso filó o na área bom é maravilhoso gente é maravilhoso eu gosto muito dele eu tomo ele já tem muito tempo você coloca uma colher de sopa mexe está pronto e esse colágeno hidrolisado puro baratinho filó que você falou também é uma colher de sopa e você que você toma em casa gente lembrando que é muito importante a amiga muito importante você cuidar do seu peso porque a pele quando ela fica fácil dá amor para segurar o tchan não é fácil não viu olha só filó do céu e da terra meu amor é isso os cuidados quando a gente tem algum problema a gente faz o que trata quando a gente tem alguma doença a gente faz o que trata então é uma só cuidar que ó vai dar certo olha só te contei tudo isso não deixou gostei não compartilhou ou não é igual de lá no instagram se inscrever essa coisa de filó oficial não viga o vídeo também e no facebook também corre posso te contar tu tá perdendo ah eu estarei aqui amanhã bem cedinho vai